Sula, como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mundo de Vida e o que mudou na vida da senhora através dessas palavras que tem saído do altar? Bem, antes de ter conhecido o Ministério, vamos falar um pouco da minha juventude mesmo. Ela foi uma juventude bem do mundo. Sou mãe solteira, meus filhos não chegaram a conhecer o pai, sou ex-presidiária, então eu vivi uma vida bem mundo, bem mundo mesmo. Quando eu saí da prisão, isso em 94, eu fui para Cascavel, onde eu conheci o Cláudio, que estamos hoje há 26 anos. Nesse meio tempo, nós começamos a trabalhar com lazer, com clubes, então a gente viajava muito, até que eu cheguei a Brasília. Em Brasília, nós moramos lá há 17 anos. Nós morávamos numa cidade espiritualista. Eu conheci o Espiritismo. Através de uma dor de cabeça muito forte que eu tinha, fui até eles, na verdade eu fui até eles, e fiquei lá. Trabalhei com eles por 17 anos. Quando foi em junho de 2018, o Cláudio veio para Birigui, trabalhar no parque aquático. Em outubro, eu vim para passar a temporada, para a gente só trabalhar. Quando chegou no sábado, mais ou menos por volta do dia 12, dia 13 de julho de 2019, eu recebi, eu estava no clube, aconteceu uma discussão, eu ainda perguntei o que eu tinha ido fazer naquela cidade. Quando eu cheguei em casa, tinha um jornal no meu portão, na casa onde eu morava, o jornal Mudança de Vida. Eu não tinha interesse nenhum sobre evangelismo, eu não conhecia o Antigo Testamento. Quando eu li, peguei o jornal e vi 52 dias Neemias, eu ainda me perguntei, Neemias? Quem é Neemias? Mas eu peguei aquele jornal e coloquei em cima da mesa, sem interesse nenhum em conhecer. Tudo que me dava sobre os evangélicos, sobre alguma coisa de Deus, eu sempre joguei no lixo, eu sempre coloquei no lixo, eu nunca li. E o jornal ficou lá. Nesse meio tempo, o Cláudio veio para São José do Rio Preto, trabalhar aqui. E eu fiquei. Aí eu peguei o jornal, uma noite eu peguei o jornal e comecei a ler o jornal. Quando eu comecei a ler aquele jornal, algo dentro começou a queimar. Eu tinha na minha casa, quando eu vim de Brasília, eu deixei tudo lá, mas eu trouxe duas coisas de lá. Eu trouxe o meu aledar. O que é o aledar? O aledar é onde você coloca os seus santos. E eu trouxe o meu aledar. Aí eu peguei e comecei a ler, comecei a ler e aquele negócio começou a entrar. E quando mais eu lia, mais eu criei informações. A primeira coisa que eu fiz foi pegar aquele aledar, eu quebrei aquele aledar. Já foi liberto ali. Já começou ali. Os santos que estavam lá, eu coloquei tudo fora, coloquei tudo no lixo. Peguei meu celular, entrei no canal da Bispa. Comecei a assistir, a escutar os cultos da Bispa. E fiquei, e só queria saber, liguei para o Cláudio e falei, olha, é o seguinte, se você quiser continuar nessa doutrina aí, você continua. Mas eu conheci uma que é mudança de vida e eu não quero saber de mais nada. Aí eu peguei o jornal, tinha um endereço. Eu tenho esse jornal até hoje. Esse jornal é o meu primeiro jornal, eu tenho ele. Eu peguei esse jornal e falei assim, bem, tem um ministério aqui, então vamos conhecer. E eu fui, saí da minha casa, não era longe, a distância era perto. Quando eu cheguei na frente do ministério, para minha maior surpresa, fazia nove meses que eu estava em Birigui. Nesses nove meses eu passei todos os dias na frente daquele ministério. Eu faço caminhada todos os dias de manhã. Então, de segunda a sexta, eu passava todos os dias na frente do ministério, porque depois o ministério de Birigui tem uma pista de caminhada. E eu nunca tinha visto o ministério mudança de vida. Aí eu entrei. Quando eu entrei, quem me atendeu foi a pastora Victoria. Conversamos um pouquinho, ela perguntou para mim se eu queria oração para alguém. Eu falei que não, que eu não queria oração para ninguém. Sentei e ela me deu o propósito dos 52 dias, para me preencher. Assisti o culto dela, foi o primeiro culto que eu assisti pessoalmente, foi o dela. Quando terminou o culto, ela falou para mim que as pessoas que estavam lá poderiam passar para ungir o propósito. Eu passei, quando eu cheguei na frente dela, eu perguntei para ela se eu podia. Ela falou assim, se a senhora crê. Aí eu comecei a frequentar em Birigui. Na verdade, por poucos tempos, porque em seguida a gente vinha para São José do Rio Preto. Eu nunca tinha visto falar de Santa Ceia. Eu não conhecia Santa Ceia, eu não sabia o que era Santa Ceia. Eu não sabia nada do Antigo Testamento. A gente sabe sim, Sansão, Davi, através do cinema. Mas a história em si, eu nunca tinha pego uma Bíblia. Aliás, eu não tinha uma Bíblia. Aí eu liguei para uma amiga minha, que também era vendedora. Eu sabia que ela era evangélica. Perguntei para ela se ela tinha uma Bíblia. Ela falou, tenho, Zula. Eu tenho três. Eu tenho a minha, tenho essa. E tem uma aqui, que uma hora, se alguém precisar, eu vou doar. Eu falei, então eu vou na sua casa, porque você acabou de doar a sua Bíblia. Eu fui na casa dela, peguei e comecei a ler. Quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de ler. Em seguida, o Cláudio me ligou e falou, olha, eu consegui uma casa, nós vamos mudar para São José do Rio Preto. Eu vou te buscar na quarta-feira. Aí eu falei para ele, não. Ou você vem me buscar na terça ou na quinta. Porque quarta-feira é o último dia do propósito dos 52 dias de 2019. E eu não vou sair dessa maneira. Aí ele me ligou e falou, não, então eu vou te buscar na terça-feira. Eu entreguei o meu propósito aqui na Mirasolândia. Na época era o pastor Natan. Aí eu vim e comecei a frequentar aqui. Quando foi dia 29 de setembro de 2019, eu me batizei. Então foi tudo assim, rapidinho. Quando eu entrava no ministério, tinha uma pessoa que falava no meu ouvido, que é a Diácono Gilson, ela falava assim, você vai ser obreira. Eu falei, eu? Não. E muitas pessoas que hoje eu tenho um relacionamento muito grande, na época não me viam. Como a Presbita Cida, a Santa, a Roseli. Ninguém me via entrar dentro do ministério. E foi indo, e foi indo. Em seguida eu já comecei a participar do evangelismo. Porque era evangelista, eu tinha interesse. Afinal de contas eu conheci o ministério através do evangelismo. Comecei a fazer outros trabalhos, mas sempre não querendo ser obreira. Até que um dia a Presbita Cida falou que tinha intercessão. período de oração, das seis e meia às dezenove horas. E não precisava ser intercessora, obreira, para participar da intercessão. Quando ela falou que não precisava ser obreira, eu falei, opa, estou dentro. E entrei. Só que eu poderia fazer a oração, das dezoito e trinta às dezenove horas, mas eu não poderia estar participando da sala de reunião e nem fazer visitas. Tudo bem. Até que um dia eu consegui ir para a reunião. Mas eu não podia ir para a visita. Toda vez que eu saí, o Presbito Ronaldo estava lá na frente e ele falava para mim. E aí, dona Zula, vai para a visita? Eu falei, não posso, não sou obreira. Não posso, não sou obreira. Até que eu cheguei em casa e falei, por que lado eu vou fazer o curso de obreira? Porque se eu não fizer o curso de obreira, eu vou parar. Eu vou ficar estacionada. Eu vou ter que fazer. Era Deus chamando a senhora já. Era Deus chamando. Aí eu entrei, fiz o curso. Hoje sou obreira. Aspirante. Estou na minha caminhada. É importante ressaltar também, dona Zula, que a senhora sofreu uma grande libertação dos vícios. Vários, vários, cigarro, bebida, enfim, mudou assim. Foi uma, para mim, às vezes, eu mesmo me pergunto, caramba, como é que eu consegui me libertar disso tudo? Porque mudança de vida, ela fez uma libertação na hora. Na hora. Aí eu tinha uma caixa que eu tinha todas as minhas indumentárias. roupas que se usavam no espiritismo. E eram roupas caras, na verdade. São indumentárias caras. Uma vez assistindo a bispa, no encerramento, ela falou que tinha alguém que ainda guardava algumas coisas, que estava guardado e que tinha que se libertar daquilo ali. Quando ela falou isso, eu falei assim, ela está falando comigo, mas as minhas indumentárias continuaram lá. Aí depois, no outro mês que teve novamente a entrega do jejum, que ela entrou de novo, a bispa falou a mesma coisa. Ainda ela citou até o caso de Arão, que Arão pegou as joias, os brincos das mulheres para fazer o bezerro. E por que ele conseguiu fazer? Porque ele tinha carregado com ele uma forma. Então, quando ela falou isso, eu falei assim, é minhas indumentárias. Aí, na segunda-feira, eu comprei uma garrafa de álcool, eu coloquei fogo em todas elas. Aí o Claudio falou, manda de volta para Brasília. Eu falei, não, eu coloquei fogo em tudo. Nunca mais eu escutei isso dela. Então, eu acho que era comigo mesmo que ela estava falando. Então, assim, foi uma libertação? Foi, foi uma libertação muito grande. Um dia, eu estava aqui na recepção, entrou uma senhora, estava eu e a Gislene. Ela entrou, aí ela falou assim, interessante, eu passei três vezes aqui na frente e eu não vi esse ministério. Aí eu falei para ela assim, a senhora passou três vezes, eu passei nove meses e eu não vi o ministério. Aí ela colocou a mão na barriga dela e falou para mim assim, uma gestação. Aí a Gislene ainda falou assim, é, Zula, se você tivesse conhecido o ministério, talvez você não tivesse aceito. Se no dia que você estava em casa e a pessoa foi levar um jornal e tivesse conversado com você, talvez você ia entrar em conflito, você não teria aceito. Então, foi tudo assim, um preparar de Deus mesmo. Um propósito grande. Zula, o que o Ministério Mudante de Vida representa na sua vida e na sua família? Hoje representa tudo. Hoje eu vivo um ministério de vida assim, de corpo, de alma, de espírito. Eu participo, eu, às vezes tem muitas pessoas que falam para mim, Zula, você está no seu primeiro amor. É o meu primeiro amor, sim, e eu não vou perder esse primeiro amor. Não vou, não vou mesmo, sabe? Eu participo das orações da noite, tá? Quando a gente tinha a quinta de guerra, o meu horário de orar era às 16 horas. Depois passou para ter a noite, aí eu pedi para a precipitação o horário da uma hora da manhã. Hoje, com esse propósito da casa firme, eu não estou mais indo para casa uma e meia da manhã. Eu estou indo para casa às 4 e 10 da manhã. Por quê? Porque eu estou pegando o culto das 3 horas da manhã, que é o melhor, que é o relacionamento com Deus. Então, na verdade, nas quartas-feiras eu venho para cá às 6 e meia da noite, às 18 e 30, para assistir o culto das 19 e 30, e eu já fico, só volto para minha casa às 4 e 10 da manhã, com assim, meu Deus do céu, não dá nem para explicar. É maravilhoso. Então, eu vivo, me disseram, mudança de vida. Eu vivo essa mudança, porque ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, mas mudou assim, não foi em 100%, não, ele mudou em 1.000%. Então, eu adoro isso aqui, eu vivo isso aqui, eu respiro isso aqui. É o meu primeiro amor, é o meu primeiro amor e vai ser o meu único amor. Feliz e abençoado. Amém.